E aí, não entras! Deves estar a querer um ATAQUE TURVÃO! Saudações Netwebáticas! Vocês estão-me a ver muito escuro mas eu agora vou sair assim porque os meus gatos ficam malucos à noite e... ligar as duas todas. Também gasta boé porque é ADP e me lixando isto mesmo, não é? Portanto, vamos mesmo fazer aqui um gameplay às escuras. Portanto, temos aqui Pokémon Duel. Vamos lá ver o que é que isto hoje dá. Ah, obrigado, deixa eu ter um pouquinho na aberta! Vamos lá! Top Screening! Pokémon Duel é uma aplicação disponível para iOS e também Android. E como eu não disse, digo agora, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Duel aqui no NetWebSystem e no BenchX. O que é BenchX? Visite BenchX.com para terem acesso então a um site de overclocking, de modding, de gaming e de reviews. Ok, vamos fazer o quê? Isto agora está aqui muito complicado. O que é que nós vamos fazer? Vamos jogar online! Portanto, vamos fazer play. Vamos fazer play e vamos tentar encontrar aqui um adversário Shinoka. Porque é isso que estão pica. Têm baralhos enormes e que muitas vezes ganham, mas às vezes até são surpreendidos pelos europeus. Vamos lá! Então, tentando encontrar aqui. O jogo vai dando dicas, portanto, evolução. Para termos evolução, por exemplo, vamos ter que ter a evolução já do Pokémon para podermos evoluir um Pokémon que nós temos. Por exemplo, temos de ter... Imaginem que temos o Charmander. Queremos evoluir um Charmander para Charmeleon. Nós, na nossa lista de Pokémons que tenhamos, já temos de ter o Charmeleon. Senão não conseguimos evoluir o nosso Charmander. Depois dá para os fundir, não é? E depois fica muito mais forte. Ui! Olha-me este gajo, meu Deus! É só lendários, tu me caraças! É só lendários, meu Deus! O que é que nós vamos fazer? Tenha! Opa, eu não sei. Era tão fixe que ele não mexesse os bonecos durante 5 segundos! Ai co-cadaças Por favore. Ah! Ele vai meter o Lugia!! Ele vai meter o Lugia. Naaaaaaaaaauuuu! Não metas o Lugia! Não metas o Lugia! Lugia, não. Não o Moltres! Não metes o Moltres! O Pokémon mais fraco que ele tem... é um Venasaur. Olá Neo! Tu não me lixas! Tu não me lixas! Ui, como é que isto vai correr? Eu não queria que ele metesse mais Pokémons no tabuleiro, senão parece que é muito complicado. Vamos ter que contornar, o Rei Quaza só avança uma casa de cada vez. Ui, ai que bruto! Vou contornar aqui o gajo. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, o que é que tu vais fazer? Master! Ele chama-se Master! Vá lá, joga! Não, não! Não vou lutar contra ti! Vá lá, joga! Anda, 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 anda! Anda, boy! Anda! O que tu vais agora não meter? Vais-me ter o Venasaur ao lado do Rei Quaza. Como é que chama isso que és? Metacross! Ui, Ludo já proteger o baralho! Vamos meter aqui o Mago Mortar. Agora! Meu Deus! Meu Deus! Ele está bloqueando os caminhos todos! Que filho de uma grande mãe! Vá lá! O que é que vais fazer agora? Vai começar a jogar o ataque. Pelo menos não, não morreu! O meu Fanequim! Fanequim! Fanequim, Fanequim! O que é que tu vais fazer? O que é que tu vais fazer? Vá lá! Não me ataques ao Pikachu! Não me ataques ao meu Pikachu! Pikachu! Tchuuu! Já perdeu o jogo! O gajo só tem lendários! Fonex! Jogo muito complicado! O que é que ele agora pode fazer aqui? Pode avançar e pode destruir o meu Rei quase! O que é que eu vou fazer? Vamos tentar atacar isto! Oh my God! Não tenho hipótese nenhuma! Não tenho hipótese nenhuma! Ui! Molto isso! E vai aumentar o ataque! Ai! Que sorte! Vamos atacar outra vez! Vamos tentar fazer aqui um brilharite! Tentar fazer aqui um brilharite! Tentar fazer aqui um brilharite! Vamos atacar! Padre mesmo! Tentinha! Os sinon ficamигрando! tries 파quitinta! Não conseguimos ganhar, aqui uma das estratégias que podia acontecer contra uma equipa destas era proteger o Goal com todos os pokémons e esperar-se que ele perdesse tempo. Ou perdemos a promoção para a próxima liga fica muito mais longe não é? Foi complicado. Vamos fazer outro game. Pode ser que nos calhe um adversário mais fraquinho. Mas realmente era mesmo o que nós podíamos fazer era mesmo... Só podia, só dava. Aquela equipa só dava isso. Já veio aqui nesta equipa agora, este adversário. Avança para outro lado. Avança para outro lado. O gajo sabe jogar porque o gajo tem lendários. Não é? Não é? Vamos andar aqui e distribuir. Esta é a minha estratégia sempre inicial. Não é? 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 Estava a avançar por aqui. O meu Pokémon agora que isto está hipnotizado vai sempre avançar-me a casa. Filha da Mãe! Vai-me atacar outra vez com o Polo Will se calhar. O que é que eu queria? Opa! O que é que ele vai fazer agora? Tu mata-me o Poli Wheel meu! Não ganhou! Ha! Eu vou ter que fazer o ser como o meu rei quase está hipnotizado Mas isto é possível? É sério, é sério, este pokémon, o pallbear também vai levar meu Boa, e agora não consigo meter nenhum Ou vai avançar com o Charizard Boa, e agora não consigo meter nenhum Ai, que caraças meu Pois, que pokémon estúpido O que é que vais fazer agora? Ai, não sei caralho Ai, mano, o que é que vais fazer? O que é que vais fazer? O que é que vais fazer aqui? O que é que vais fazer aqui? Não mexe? Vou dar uma misa O que é que vais fazer aqui? O que é que vais fazer aqui? Vou beber um cafezinho lá abaixo Ah, pera Ah, ataque a mim. Oi, vem o Lúdia. Menos mal. 100. Quero ser o Bigachoo. Agora ele vai voltar com os gachos para trás, vai ter que proteger o Goal, mas aqui ele vai com o Lugia. Vai arrastando. Ok, não é mau, vai bloquear a linha de saída. Vamos tentar assim desta maneira. Vamos atacar o Pikachu. Como eles já não conseguem mexer, eu vou atacar o Pikachu. Vamos lá. 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 Ui, 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 ui. Atenção, atenção. Faz aqui uma troca. Vamos lá. Ele vai-me atacar agora ao Rail. Ruiolo. Ruiolo. Ai mãe, porque ele pode chegar até ali? O Charizard só pode avançar um! O que é que eu posso fazer aqui? Ai, querida mãe! Ataca, ataca, ataca! Ei! Calminha! Foge! Estou bom, isto é bom! Mas ele vai meter um em outro! Mete-o em outro! Mete-o em outro! Não! Não venças! Vai lá! Não venças! Não venças! NOOOOOOO! Que merda! E por daí? É que eu podia usar o hard jump para saltar por cima dele e ele mesmo parar ao golo! Mas o cabrón matou-me! Aquele de Pauli Wheel! UAAI que BOSTA DE Jogos Que bosta de jogos pessoal Bem pessoal. Ficamos por aqui. Estas duas vitórias foram mesmo... Uma porque o gajo só tinha lendários, outra porque este tem pokémons muito interessantes, digamos, e eu estou a tentar evoluir os meus, portanto não tenho conseguido fazer os melhores decks. Ficamos até por aqui, espero que tenham gostado deste episódio de Pokémon Duel, é sério, foram duas derrotas, mas é assim pá, o pessoal também tem que perder para ganhar experiência, e conto com vocês para comentar, para fazerem um feedbackzinho e também para subscrever-me se gostaram deste combate, deste não, esqueçam, deste combate não, dos outros episódios, se gostaram dos próximos episódios, deste não, esqueçam lá este, portanto subscrevam o Bench X e também o NetWeb System, eu sou o NetWeb e tivemos então mais um episódio de Pokémon Duel, NetWeb is off! Música